Vou-te deixar Destino com amizade A nós os dois unir Estivemos sempre lado a lado E pensei que seria até ao fim Mas eu senti ao pé de mim Sinto que o meu caminho já não tem destino E dói demais Ter que perder um amigo Quando eu olhar nos olhos teus Podia chorar ao dizer-te adeus Se tem que ser Assim será Vão ficar As lembranças dos momentos Não vou esquecer Que um dia fui feliz Será mentir Se eu disser Que sozinho Vou seguir o meu caminho Mas se é melhor Aqui ficar Vai ser o meu destino Vou ter de aceitar E dói demais Ter que perder um amigo Quando eu olhar nos olhos teus Podia chorar ao dizer-te adeus Podia chorar ao dizer-te adeus Amém Quando eu olhar nos olhos teus Ordem a chorar ao dizer-te adeus E dê-te adeus